Música Pessoal, estamos aqui com uma galera que vai decidir aí qual é o energético, qual é, porque hoje a gente vai jogar com Red Bull, né? Qual é o técnico energético aí que a gente precisa pra dar um ramp aí no São Paulo. Quem que é o seu preferido aí? Sabela. E por quê, né? E por quê? Sabela. Precisa de um técnico de fora, ver se dá uma mudada, mexida. O que tem aqui não serve. O Luxemburgo seria uma opção, concordo, que seria um choque, mas também acho que não é o técnico do São Paulo agora. Parece que aquela rixa com o Tele, que é da época do Tele, não saiu ainda, né? A gente quer ganhar. F*** quem é o... Desculpa, mas... A gente faz um pila. Lembra de botar o pila. Não importa quem é o técnico, a gente quer ganhar, a gente precisa ganhar. E você, quem que você quer de técnico? Pô, eu concordo com ele também. Peraí, primeiro, ele e seu nome, né? É, Mark. Mark. O seu? Kleber. Kleber. Você concorda e... Também concordo. Acredito que deveria ser um brasileiro, mas vai vir um gringo aí, tá bom. E do brasileiro, quem que você preferia? Que aí você tem Abel e Lucha. E aí? Não, eu preferia o Morissi. Entre Abel e Lucha, Morissi. E você? Ah, pra mim tem que ser um gringo, seja Sampaoli, seja Sabeia, porque o que acontece é o seguinte, tem que renovar, entendeu? Os técnicos brasileiros estão ultrapassados. A gente vai a renovação que fez na seleção. Tirou o Felipão que tava lá, um técnico ultrapassado, colocou o Dunga que é outro ultrapassado, tem que renovar, tem que mudar, entendeu? Ou traz pra gente o Sabeia, ou que vem a Pepe Guardiola e o Aquiloa, que é São Paulo, porra! E você? Eu acho que tem que ser o Sabeia, porque tem experiência internacional, vai mudar o futebol do São Paulo, evoluindo São Paulo, sempre à frente dos outros aqui no Brasil. E o Sabeia é vice-campeão da Copa do Mundo. Ruim ele não é, né? Esse aqui fala igual o jogador de futebol, pensei que ele ia falar assim. E eu tomei fisicamente comigo, você tem isso, você percebeu? Já foi? Qual que é o seu nome, cara? Pedro. Pedro, Pedro, aqui, fala quem é você? Eu? Emerson. Emerson. Você viu o que? Eu? Peraí, qual que é o nome? Eu vi, eu vi. Emerson, Emerson. Então, peraí, vamos pegar aqui, então. Pessoal que escolheu o mais argentino aí, a gente tem um presente aí pra vocês, que é um energético selo azul, né? Pô, lógico, lógico aí, né? Pra dar uma melhorada aí, tá bom? Estamos aqui com o Leandro. Leandro, quem que você acha aí que é o energético que São Paulo precisa de técnico pra mudar um pouco as coisas? Ó, no momento, eu acho melhor o Luxemburgo. Porque o time tá numa fase aí de libertadores, paulista, definição, tem que ser um técnico que conhece o time, mesmo que não tenha trabalhado com o time, mas conhece por fora. Não um técnico internacional, que eu creio que vai chegar, não conhecer ninguém, até se adaptar e a gente não tem esse tempo. Porque a gente tá aí o Danube, depois o Corinthians, que vai ser decisão, agora o RB, que não vai ser fácil. Se passar, pode ser um Santos da vida. Então, não tá com tempo pra ficar... Fazendo experiência. Adaptação não, experiência não. Tem que ser um cara que chegue com soluções. Então, peraí, então só vai ganhar aqui um energético que a gente trouxe e que o energético de São Paulo precisa pra causar uma revolução aí no São Paulo. Mano, Leandro, vamos torcer aí pro melhor jogo hoje. Falou. Valeu. Vamos ver aqui, Leandro, quem que você queria de técnica e por quê? De Luxemburgo, porque acho que ele é mais tático e talvez pode mudar um pouco o São Paulo que eu tava acontecendo com o Muricy. Precisa dar uma mexida aí. Mexida, né, nesse tipo de jogada de São Paulo, muita bola na área, esse tipo de jogo do Muricy já acho que já era também. Os jogadores vão fazer touchdown, né? Vai, né? Ninguém chuta gol em gol, os caras vão fazer touchdown, né? Vamos ver o que ele pode esperar disso daí, né, cara? Mas vamos ver. Agora vem, eu vou saber quem que você queria de técnico e por quê, né? De Luxemburgo, porque ele ia melhorar o time, ia colocar jogadores melhores pra equipe. E queria buscar uns novos, né? É, e deixaria o Ganso no banco, que seria uma boa. Olha só, Ganso no banco, hein? Ganso no banco aqui é um pedido. E você? Luxemburgo. Olha, tem três Luxemburgo aqui. Queria ver o Luxemburgo, tem que dar um choque nesse time. Um choque. Um choque, porque o Muricy, ele é muito legal, mas ele é muito legal com o jogador. E o jogador hoje em dia não pode ser legal com ele. Você tem que ser meio mourinho, tem que ser meio chato. E aí o Luxemburgo é chato assim. Luxemburgo é aquilo, né? Quando ele vem é uma alegria, quando ele vai embora é uma tristeza, porque... Quando ele vai embora também, é uma alegria triaço, porque ele acaba com o time. Quando chega e quando vai, né? Ele acaba com o time. Mas a curto prazo você acha que é ele? Mas eu acho que do jeito que a gente tá hoje, com o Ganso sem vontade, com... Só quem joga é o Michel Basso no time. Michel Basso é o único que corre, o resto fica olhando pra ele. Então eu acho que seria um choque de realidade pra ver se melhorar. Então o São Paulo vai jogar com o Red Bull, mas quem tá precisando de energética é o São Paulo. Quem tá precisando de energética é o São Paulo. E que maravilha, ótimo. Vocês vão ganhar energética, tenta jogar o outro, vai ser pega. O outro ele ficou com medo. Então é isso. A gente tá distribuindo energético aí pra ver se o time acorda. Você que é quem de técnico? Vamos ver se o Sabela dá certo agora. Sabela? Vamos ver. Porque um técnico diferente, estrangeiro... É, vamos ver. Geralmente, historicamente, não tá dando muito certo o técnico estrangeiro, né? Mas vamos ver, quem sabe. São Paulo já teve dois, né? Você? Luxemburgo. Luxemburgo. Por quê? Porque é mais aguerrido, tem uma tática interessante que eu acho que vale a pena o São Paulo experimentar e não vá pra gente ir pra cima, pra o time fortalecer novamente e ir com garra pra cima do adversário que tá perdendo a garra. E de onde você é que você tem, você fala assim, quase que um sotaque caúcho. Eu sou de Itapetininga, próximo de Sorocaba. Olha só, lenta e quente lá, né? Ô, campeão. O campeão. O campeão. E você? Luxemburgo. Luxemburgo também? Com certeza. Com certeza. Ele é o cara pra tirar esse São Paulo desse, dessa mesmice, de esquema tático, um time moda, um time sem garra, um time sem vontade. Luxemburgo é o cara, ele tem que ser. E você, quem que você quer de técnico? Luxemburgo. Luxemburgo. Aí só, você viu? Ele olha assim pra ver se tá certo esse mesmo. Por que você acha que ele é o melhor? Porque sim. Porque sim, porque sim é ótimo. Você viu? Quando a mãe dele fala, porque sim, ele não gosta, mas ele fala. Tá vendo, hein? Tá gravado isso. E você, quem que você queria? São Paulo. São Paulo. São Paulo ali? Não, de técnico. Quem que você queria de técnico? Vira. Vira. Pronto. Olha lá. Pronto. Quem que você queria de técnico? Você acha que seria o melhor técnico, assim? Ah... Luxemburgo. Luxemburgo. Luxemburgo? Você viu que teve soprado aqui, né? Teve soprado. Maravilha. Você acha que São Paulo ganha hoje? Quanto? Ah... Quatro a zero? Tá ótimo. Tá maravilha. Você acha que ganha de quanto? De três a zero. Três a zero. Já tá diminuindo. Você? Três a zero. Três a zero. Três a zero. Cinco a zero. Vamos pra cima. Red Bull. Quatro a um tricolor hoje. Por que a gente tem que levar um, cara? Pra... Pra ficar legal. Fica maravilhoso. Então, peraí, deixa eu só distribuir a equipe pra galera, né? Pessoal que acha que o time precisa de um energético. Valeu. E vai dois aí pro pessoal que falou. Luxemburgo. Tá bom? Falou, galera. É isso. Vamos ver agora como é que vai ser o jogo. Boa. Então, pessoal, eu tava fazendo aqui a entrevista pra perguntar quem era o técnico, mas a gente tá vendo aqui a fila, né? O pessoal sacando dinheiro porque ainda não se aceita cartão, né? Então, o que você acha que tem que fazer aí? Tem muita coisa pra melhorar São Paulo, mas esse é um problema sério, principalmente. Só falta o estacionamento também. Então, ó, estacionamento e cartão, né? É difícil, você veio de onde? Eu vim da Zona Norte, Tucuruvi. E aí, chegou aqui, você sabia que não tinha? Pô, os dois são grandes pra bobo, né? Você sabia já que não tinha? Ou você não sabia? Você achou que você tava? Não, não sabia, não sabia. Nem no site diz, ó, só aceitamos dinheiro, né? A gente não sabia que ia ser o cartão. E aí, pelo menos, coloca no site, né? E seu nome qual que é? Teodoro. Teodoro. Você também ficou indignado? E qual que é o seu nome? Lucas. Lucas. Lógico. Tem nome, tem bom nome de jogador, tá? Você já pensou em pegar as águas assim lá, não? Tá precisando, não? É, tá precisando. Lateral direita, lateral esquerda, volante. Tem um monte de função, assim. Onde quiser, tamo aí. Pra ajudar a gente. Você joga, pelo menos? Mais ou menos. Tá no nível do time. E você também, tá indignado com o negócio do cartão? Fui até lá, tive que deixar meus dois filhos. Um de 12, uma de 9 na fila e vim aqui correr, tirar dinheiro pra comprar o ingresso. Vocês estão vendo, gente. Então, assim, não é pouca coisa em mudar as vésperas da Libertadores, né? É o mínimo, né? Agradecer à diretoria. E obrigado. Meus filhos estão lá, me esperando lá. Obrigado. E depois reclamam que a gente não vai no estádio. Gente, a gente vem, tá? Amor não falta. Mas podia dar, pelo menos, uma facilitada. Tá bom? É isso e agora sim vamos pro jogo. Pessoal da arquibancada tricolor. O jogo acabou. O resultado foi excelente, né? Parece que São Paulo é que tomou Red Bull. Porque o time, no segundo tempo, né? O time recebeu asas. O primeiro tempo foi terrível. Assim, não é um jogo que se possa falar assim, ah, o São Paulo agora tá jogando. São Paulo fez um segundo tempo melhor do que a maioria das partidas que ele jogou até agora. Então, a média foi boa aí do segundo tempo. O primeiro tempo foi meio lastimável. Torcida vaiando muito. O time errando muitos passes. Ainda com problemas de posicionamento. E o Rogério fez três intervenções, sendo uma delas muito, muito, muito boa. Um lance que o jogador do Red Bull saiu na cara dele, ele se antecipou. E o Rogério Senna, tão criticado que vinha sendo aí por parte da torcida e principalmente pela imprensa, acabou fazendo um belíssimo gol de falta. O Rogério teve uma oportunidade. Foi praticamente o primeiro chute a gol do São Paulo. Um primeiro chute com perigo a gol do Red Bull. No primeiro tempo, um golaço. O jogador, o goleiro do Red Bull não viu a bola. Acho que vocês estão acompanhando o gol aí. O Rogério bate e o goleiro fica perdido, né? Porque ele bate no contrapé do goleiro. A gente gravou ainda por duas câmeras. No segundo tempo, o São Paulo entrou mais confiante. Jogou muita bola. E aí, finalmente, a dupla de aves que a gente esperava, que a gente queria. Eu até brinquei, né? Lá vem o Ganso. Ganso toca aqui, toca acolá. Lá vem o Ganso toca para o Pato marcar. Alguma coisa assim, perto disso. O Pato acabou fazendo o gol. A Fiorella estava aqui, mais ou menos, nessa região. Aqui a Fiorella acabou dando sorte. Ela tirou uma foto aí no Instagram, comemorando. Um belíssimo gol do Pato. E o Ganso acabou completando o placar de cabeça. Acho que o primeiro gol do Ganso de cabeça na história foi tão surpreendente que a equipe nem pegou o gol. Então, você não vai ver o gol do Ganso, porque a equipe não pegou. Você vem daí o Ganso comemorando, pelo menos, né? A galera abraçou ele. Um gol de cabeça, cruzamento. Ninguém esperava nem ele. Enfim. De qualquer forma, nós viemos, entrevistamos algumas pessoas no estádio aí. Trouxemos alguns energéticos para ver se o time acorda. Acho que deu resultado. Confira aí todas as entrevistas que a gente fez. O que você está achando dessa fase hoje do São Paulo? Acho que agora a gente pode falar que o time se encontrou. E o que acredita essa recuperação do time? Não, está melhorando. Tem grandes jogadores. Tomara que continue daí para cima. Acho que quando chega nos momentos decisivos assim, os jogadores comparecem, nem aparecem. E aí coloca tudo o que tem de si. Lógico que as outras fases também é muito importante. Mas agora, quando chega em fase de mata-mata assim, os grandes jogadores crescem. E aí isso ajuda bastante. E hoje, Ganso, Pato, Rogério Senna e três jogadores estavam super cobrados, conseguindo fazer o gol. Vai dar uma aliviada. Tomara que todos eles consigam fazer isso aí até o final do campeonato. Dos dois. Maravilha. Que venha título. Você acha que o São Paulo está pronto para as decisões que vêm pela frente? Acho que sim. A gente fez dois jogos bons. Mas acho que ainda tem que melhorar muita coisa para que a gente possa conquistar títulos ainda. Maravilha. Parabéns pelo seu trabalho, cara. Obrigado. E aí, você acha que agora o time recuperou? Esse jogo foi importante, assim, ver Rogério fazendo gol, Pato, Ganso. Pode dar um fôlego para o time aí, porque só decisão daqui para frente, né? Não, acho que é só um jogo importante. E é bom você ver o time jogar bem. Acho que não é uma peça ou é outra. É todos. Você vê a equipe inteira correndo, a equipe se doando. Então, acho que isso é legal. Eu que estou vendo de fora agora. É duro ver de fora, né? Não, assim, ver de fora sem poder entrar, né? É bem mais complicado ver de fora. Mas eu estou do lado do torcedor hoje. Então, quando o time não joga bem, eu também fico mais triste. Chego, converso com todo mundo, porque eu tenho essa liberdade de chegar e conversar. Mas hoje o time jogou muito bem. Eu acho que daqui para frente é só decisão e o time está preparado. E você vai ter uma briguinha boa aí no gol sem o Renan ali pela titularidade aí? Porque o homem deve se aposentar esse ano, né? Não, isso aí é normal. Eu acho que no decorrer da carreira eu vou ter briga com outros goleiros. O Renan também. Como o Rogério teve também a carreira inteira, briga com outros goleiros. Então, eu acho que isso é normal. Mas você está pronto para bater falta e pênalti? Eu estou sabendo já que... Eu estou pronto para fazer fisioterapia agora, para me voltar o mais rápido possível a treinar. Essa é a minha meta hoje. Maravilha, cara. Parabéns dele pelo trabalho e a gente está esperando. Valeu, abração. Valeu. E aí E aí